Frosina, que horas são? Falta meia hora. Oh, meu Deus, deve ser alguma coisa muito importante. Eu acho que ele tá arriscando muito. Aquela noite, por pouco, teu pai não te pegou. Também, se ele for despedido, melhor. Some daqui pro resto da vida. Nossa, você pegou uma raiva do Gustavo, né? Puxa saco. Não, ele só faz isso pra ficar perto de mim, Frosina. Se ele não fizer, papai manda ele embora. O que que tá acontecendo aqui, hein? Você tá comendo alguma coisa? Abre a boca. Você sabe que aqui em casa ninguém come fora de hora, não sabe? Por que que ela tem que abrir a boca? Ela não é cavalo. Abre a boca. Deixa eu ver. Abre, assim. Abre, faz A. A, 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 A. Baixa a língua. É, tá bom, fecha. Ai, Frosina, não aguento mais. O Gustavo, você está fiscalizando tudo que a Elisa faz, não está? Estou, sim. Ela, ela hoje telefonou pra Mariana uma vez e foi duas vezes ao jardim. E você foi atrás, claro. É, mas ela não me viu, não. Não, não, viu. Ótimo. Melhor que não vejo. Olha agora, por exemplo, agora tá lá. Tá lá na cozinha. Tá lá junto com a Frosina. É, eu vi a hora que ela passou. Ah, você viu, professor? Você é eficientíssimo. Tem que estar sempre atento. Toda vigilância é pouca. Nós temos que evitar o máximo possível que ela se impressione por algum vigarista. Pode deixar, senhora, não. Pode deixar. Porque, afinal de contas, ela já está prometida pra Anselmo. Tá. A propósito, eu vou lhe contar uma coisa que você não sabe. No dia do casamento da Elisa, eu vou receber um dote. Senhor, senhora? Eu mesmo. Receber um dote mais de quem? A do Anselmo. Fizemos um contrato. Por sinal, um belíssimo dote, né? E em lugar da noiva, quem recebe o dote sou eu. Bom dia, dona Gris. Bom dia, me faz um favor. Diz a Judite que amanhã eu passo lá pra levar a Riva pra ela, tá? Tio, senhora. Tá bom? Ah, seu Tito, peraí um minutinho. Aqui, ó. Escolhe o número aqui. Pera um pouquinho, do que se trata isso? É, rifa de um carro pra ajudar as obras da igreja. Ah, não, muito obrigado. Eu não tenho muita sorte pra essas coisas. Não, mas escolhe esse mesmo. É, pra colaborar, seu Tito. É isso aí. Tá. Dez mil cruzeiros. Salgadinho, hein, padre? Por um carro? Um carro novo, não acho. Eu não acho, meu filho. Bom, eu fico com esse aqui. Eu vou fazer o cheque. Uma boa sorte, hein? Boa sorte. Muito obrigado. A senhora costuma ajudar o padre Inácio, não é? Ah, eu ajudo a quem eu posso, sabe, Tio Vamão? Acho que a gente tá aqui é pra isso mesmo, né? Pra dar a mão a quem precisa. Pra ajudar o irmão. Podem me chamar de careta, mas eu me sinto bem assim. Estamos aqui de passagem, né? O que a gente fizer hoje, a resposta vem amanhã. A sua filosofia é perfeita, Tio Vamão. Deixa eu pagar meu cheque. Pois é. Eu ia levar pra senhora. Senhora, Sintura. Ah, é que a gente... A gente fica falando sempre assim e a gente se acostuma, né? Ah, então desacostuma, né? É. Obrigada. Amanhã eu vou lá na casa da Judite, né? Pra levar o cartão dela da rifa e saber se ela arrumou empregada. A senhora tá precisando de empregada? Você tá precisando de empregada? Da Rosemary. Mas o seu Bruno já arrumou. Como assim? Claro, ele tratou aqui mesmo. Ele tratou com a Filomena de ela trabalhar na casa do filho dele que tá em lua de mel. Foi isso. Você tem certeza, Sintura? Claro que eu tenho. Pergunta pro... Tito, vem cá. Não é verdade que o seu Bruno tratou com a Filomena de... Pra ela trabalhar na casa do filho dele? Foi, por quê? Então. Bom, até que enfim, o senhor me teve uma atitude decente. Bom. Cuidado, Gustavo. Lisa, se você soubesse eu tinha que te avisar, meu anjo. Não é justo. Do que você tá falando? Mas fica tranquila que eu não vou deixar. Espera aí, Gustavo. O que aconteceu? Não é injustiça. Eles não podem fazer isso com você. Gustavo, fala de uma vez. Ah, meu Deus. Você vai casar com o seu Anselmo. Eu? Tá tudo resolvido já. Gustavo. Gustavo, que loucura é essa? Pedido oficial é no teu aniversário. Tchau, 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 tchau.